Fala galera, Shkarranta na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay, dessa vez do game que saiu hoje, galera, Torchlight. Esse game tá chamando muita atenção, parece tá muito bonito. Eu tô trazendo essa gameplay pra gente tá curtindo aí essa introdução, vendo como é que o game funciona, como é que é a jogabilidade. Enfim, vamos tá aí fazendo uma gameplay muito top. Mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, que eu trago vários jogos aqui no canal, beleza? Tamo junto. Lembrando sempre aqui, ó, selecionar, galera, o servidor da América, tá? Pra nossa região aqui, pra tu ficar aí com um pin melhor, beleza? E lembrando sempre aqui do parceiro do canal, Rei dos Cões, galera, caso você não conheça o Rei dos Cões, aqui dá pra você fazer recargas, galera, do cartão da Google Play. E aqui você pode estar carregando o valor que você estiver precisando. Isso é um grande diferencial e bem bacana, galera. Então, caso queira conhecer um pouquinho mais aqui e fazer suas recargas, o link vai estar na descrição. É só clicar aí no Rei dos Cões e fazer as suas recargas, beleza? Partiu aqui pro game, galera. Vamos agora para a gameplay. Vamos começar aqui. Toque para começar. Acredito eu que esteja em português, né? Eita, caraca! Nossa, bravíssimo esse aqui. Furioso Rhaenys, Ira. Temos esse aqui também. Qual será esse aqui? Ah, esse aqui já usa arma, né? É bem interessante também. Cavaleiro da Glória, Disparo Divino, Carreiro. Interessante. Ai, meu Deus, já escolhi. Nem vou olhar o resto, porque é brincando. Vou olhar o resto, sim. Mas eu já escolhi, cara. Vai ser essa brava daqui. Fusão de Gelo e Fogo. Fogo de Gelo, Gema. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Muito brava, maluco. Gelo e Fogo, não dá pra suportar, né, cara? Muito, muito top. O que nós temos aqui também? Veloz, hein? Ah, deve ser Mago. Ilusão do Espaço-Tempo, bacana. Testemunha do Espaço-Tempo, Yuga. Temos algumas coisas. Duas coisinhas aqui em cima ficam aparecendo, né? Não sei o que seria ainda. Esse aqui deve ser uma classe mecânico, engenheiro, alguma coisa assim. Vamos ver. Olha, construiu um robôzinho maneiro, hein? O cara é um exército de um homem só. Comandante morto. Não falei que era o... O cara era bravo, chamados de pedidos. Eita, top. Eu vou escolher ela. Não aguento, rapaz. Esse aqui é... Brabíssimo demais. Ah, aqui ele fala mais um pouquinho sobre as habilidades, né? Sobre o personagem. Tá em português, galera. Ah, que coisa maravilha. Vamos lá. Aqui fala, ó. Ganha energia correspondente ao usar a habilidade de frio e gelo. Fusão de especialidade de gelo e fogo. Quando a energia do fogo, né? Atingir o máximo, ele disparará um pulso de gelo ou fogo. Ele entrará na forma correspondente. Traço de herói. Bacana, cara. Bacana. Ah, não. Pera aí. Tem que até ver outras etapas aqui, ó. Ver detalhes. Ah, tem. Mas... Aqui tá em inglês, né, cara? Pô. Aí quebrou. Fusão de gelo e fogo aqui, ó. Level 15. Tem outros detalhes aqui. Mas tá tudo em inglês. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Vamos continuar aqui. A gente vai aprendendo aí. Do jeito que der. Deixa eu botar o meu nomezão aqui. Surto Negro. Temporada. Vamos lá. Você ganhará duas habilidades particularmente poderosas de cada guia. A primeira chama, né? A estrela do caos que caiu do céu. Interessante. A primeira chama eterna se partiu em quatro pedaços e estressou por todos os lados. Primeira chama eterna. Ó, se perder a luz da primeira chama... A ímbia apareceu. Correu a mente humana, fazendo as pessoas atacarem umas às outras e acarretando disputas. Eita, caramba. Negócio domesticamente, hein? Tem uma história bacana, cara. Já fica curtindo. Vamos lá. Aqui, ó. História principal, extremidade, despedaçada. Vou esquecer a saída do domínio, tá? Vamos lá. Vamos dar uma andada aqui. O Boca tá em português. Já dá uma ajuda do caramba, né? Vamos continuar andando aqui. O cenário bonito. Os comandos aqui, por exemplo, tá fluido, interessante. Nada muito diferente, mas interessante. Os ataques são rápidos. Gostei. Ó, história principal, extremidade pesada. Remova o Ember, para de bloquear a entrada. Beleza. O que mais a gente pode achar aqui? Vamos interagir. Guia de habilidade. Projetos múltiplos. Beleza. Pelo jeito, adquirimos mais uma habilidade, né? Mas não liberamos nada aqui, né? Se eu clicar aqui, ele me dá o direcionamento, galera. Não exatamente aí eu vou sozinho, não. Ele me dá o direcionamento. Já ajuda bastante. Mas o que tem aqui? Aqui não tem nada. Vamos seguindo para lá. Ah, tá. Agora ataca um montão, né? Antes era só um. Relembre os talentos do passado. Vamos lá. Eu curti a câmera, tá? Essa câmera um pouco mais distanciada. Eu gosto. Aí quando você fica próximo aqui, você já tem uma câmera mais próxima, né? Automaticamente. Bacana. Avança para a profundeza do domino. Vamos lá. Cara da frente, seus fracos. Vamos seguindo aqui. O maneiro é que a bola de fogo vai passando e atacando os tons atrás também, né? Ah, a gente vai me pegar desprevenido assim. Eita, me pegaram desprevenido. Tô rápido pra caramba, hein? Parece que essa poçãozinha dá uma velocidade legal. Vamos seguindo aqui. Ah, isso facilita muito. Deixa a gente ficar perdido aí. Que bobeira. Vamos lá. Tem que se movimentar. Se ficar parado, vai tomar na cabeça. Vamos lá. Continuando aqui. Tô rápido pra caramba. E mais uma CGzinha pra gente. Eita, agora ferrou. Agora ferrou. Fortezinho pra caramba, hein? Vamos lá. E vamos ver... E vamos ver... Vai me dar algum poderzinho diferente? Vai me dar algum poderzinho diferente? Me salvou, né? Porque ia dar ruim demais ali. Descanso de brasa. Interagir, né? A área é fantástica. Finalmente estamos aqui, parceiro. Refúgio foi atacado pro demônio de frente. A brasa já estoura já esplendiu. Tata, tal, tal. Vamos acabar com tudo. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, né? Aqui... Mais um dos nossos talentos disponíveis. Vamos ver. Selecionar talento. Ativar. Deixa eu ver. Ah, tem uns talentos aqui pra gente poder estar liberando. Aqui algumas habilidades. Aqui tem o FPS. Tá rodando bonito aqui por enquanto. Nosso HP. Tá, show. Por enquanto aqui dá pra gente caminhar. Gavin. Vou apertar aqui pra ver o mais fácil, né? Informações atualizadas. Pelo jeito, pela área aqui, né, galera? Não parece... Pelo menos não parece, né? Ter nada escondido, assim, pra gente poder explodir. Pegar equipamento, outras coisas assim. Eu particularmente gosto pra caramba, cara. Quando não tem as paradinhas pra gente poder explodir mais. Ah, tem sim aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo... Tem que clicar aqui na parte de baixo, né? Vamos estar coletando aqui, ó. Beleza. Ah, a galera tá atacando aqui, ó. Vamos lá. Eu ataco de lona, né? Então não posso ficar dando mole de ficar... Em cima aí de bobeira. Ah, aqui eu cliquei na paradinha. Vamos lá. Já podemos equipar aqui uma arma. Não, não. Tipo um braço, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cera aí, seu fraco. A tela aqui, galera, é automática. Então eu não tô mexendo nessa parte de... Pô, qual é? Acho que é assim. Vou com o ataco de longe. Quando vem correndo, já toma na cabeça. Ah, deixa eu me acertar com esse negocinho aí. Tá de bobeira, né? Tô vendo esse negocinho acertar como... Como é que eu tô me acertando? Peguei uma botinha aqui, né? Eita, caramba. Vou me movimentar aqui, senão já viu. Eu acho que levar esse lugar à terra é a única coisa que você vai me dar. Servia. Eita. Hadouken! Sai daí, ô Goku! Vem cá, cara. Para de ficar desaparecendo. Ai, caramba. Quase que eu morri. Não tava vendo o HP aqui, galera. Se demora, você morre. Aí sim. Já era. Sai fora. Ah, roubou uma coisa aí, hein? Filho da mãe. Roubou o negócio. E assim fica assim mesmo. Galera, game. Muito top. Pegamos bastante coisa aqui, ó. Ordenar. Destruir. Tá vendo como equipar isso aqui? Equipe. Sai equipando tudo, né? A gente tava sem nada. Ah, tem uma louva melhorzinha aqui, ó. Esse mesmo é melhorzinho. Esse aqui não. Interessante. Aqui a gente consegue ver vida, escudo de energia, maná, energia, força, destreza, inteligência. As resistências que nós temos, né? Tem as próximas páginas aqui também, ó. Com tudo. Sobrevivência. Sobrevivência. É muito detalhe, cara. Muito detalhe mesmo. Mas bem interessante. Personagens e as informações aí que a gente pode estar equipando. Os projetos que a gente pegou, ó. Dois novos talentos disponíveis. Que a gente vai poder estar liberando. 20. Selecionar. Selecionar novamente. Deus da guerra. Deus das trevas. Tem como escolher, né? Deus do conhecimento. Ativar. Não sei como é que ativa esse troço. Atribuir. Ah, tá. Beleza. Simples, fácil, não é difícil, não. Eu que tava enrolando. Galera, game top demais. Tem uma história muito boa. Uma aumentação show de bola. A gente pode estar aqui e não se perder, né? Não fica aquele negócio automatizado. Que você não faz nada. Você só fica aí seguindo pra onde manda, né? Você tem aqui que seguir realmente. Você tem que fazer as paradas todas. É bem interessante. Mas ao mesmo tempo você não fica perdido. Jogado no meio do mapa. Ele te dá um direcionamento. Eu gostei disso pra caramba. E é isso aí, galera. Torchlight Infinity. O novo game lançou hoje. Então corre aí. Já baixa o game. Tá um pouquinho pesado. Deve ter uns 4GB mais ou menos. Mas tá muito bonito. E tá bem interessante. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima Game Pay, galera. Diz o que você deixou no comentário. Diz o que você deixou no comentário? Não. Comenta aí, rapaz. O que você achou. Tamo junto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.